E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este local, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse aqui é o segundo do dia, o nosso almoço com TF. Caso você não tenha visto o primeiro, que foi o Giro de Notícias, que entrou no ar às 3 da manhã, todos os dias às 3 da manhã o Giro de Notícias, 1 hora da tarde o almoço com TF e às 18 horas e 30 minutos a noite alvinegra. Se você, por acaso, não viu nenhum desses conteúdos, por exemplo, o último conteúdo de ontem, você pode ver hoje, que foi a noite alvinegra, uma prévia da provável escalação do Botafogo. O conteúdo de logo cedo às 3 da manhã foi um bate-papo que eu tive com o Vinícius Assunção, o vice-presidente geral do Botafogo, onde ele falou sobre o elenco masculino e feminino do Glorioso, as suas expectativas, pode estar passando aqui nos cards e ao final do Giro de Notícias também estará passando aqui nos vídeos relacionados. Nesse conteúdo de agora, vou falar sobre, novamente, o Vinícius Assunção, mas não uma entrevista que ele deu aqui no canal, e sim para o site Resenha Alvinegra, onde ele disse que os irmãos Moreira Salles pegarão o CT de volta e comandarão ali a obra toda. Tem torcedor que acha isso ruim, tem torcedor que acha isso bom. Vou dar o meu ponto de vista e, além disso, uma outra informação. O Botafogo quer uma reaproximação com os irmãos. Isso é excelente. Explico o porquê. Talvez tomara Deus que eles assumam ali tudo para eles pegarem a Botafogo S.A., que talvez seja o grande sonho dos torcedores botafoguenses, é que saia esse Botafogo empresa, mas virou um sonho bem distante. Vamos falar sobre isso. E também a respeito de Botafogo e Coxa, jogo de sábado, onde o Botafogo precisa de 100% de atenção. Sabe por quê? Flamengo e o jogo contra o Internacional. O Botafogo deixou de pontuar por causa de atenção. Poderia ter conseguido pelo menos um pontinho contra o Flamengo, mas perdeu por 1x0 após uma falha imensa do Marcinho. E também no jogo contra o Internacional, acabou perdendo aquela partida após uma falha grotesca do Kevin. Então, o Botafogo precisa ter atenção nesse jogo que é encarado como uma final. Antes do nosso almoço com o teste, quero dar aquele recado novamente. A vaquinha do Maurão está acontecendo. Precisamos arrecadar aí pelo menos R$ 80 mil, para que ele consiga fazer as cirurgias, tanto a bariátrica e depois a cirurgia no joelho. A situação do nosso querido motorista não é nada boa. O link estará aqui no primeiro comentário. Todos os vídeos do canal eu irei fazer esse lembrete para vocês. Link aqui no primeiro comentário. Ajudem o Maurão. Estamos aí correndo atrás para que o motorista do fogão consiga esta cirurgia que pode salvar a sua vida. A situação é complicada. A situação é de risco de morte, galera. Então, ajudem o próximo. Ajudem quem realmente já fez muito pelo Botafogo. Começo nesse vídeo falando a respeito de quê? Do jogo de sábado entre Botafogo e Coritiba. Se o Botafogo não vencer essa partida, galera, olha, esqueçam. Já era rebaixamento, mesmo que não seja matematicamente, galera. O que é rebaixamento matemático? Tem muita gente que também não entende quando eu falo matematicamente aqui. O rebaixamento, ele só é matematicamente aceito quando o Botafogo não pode atingir a pontuação que a equipe, primeira equipe fora do rebaixamento tem. Isso é rebaixamento matemático. Então, isso não vai acontecer agora, depois que o Botafogo perder para o Coritiba. Mas, moralmente, e acho que totalmente, psicologicamente, o Botafogo não conseguirá sair dessa situação caso não vença a equipe lá do Paraná. Então, esse sim é o rebaixamento moralmente e matematicamente. Só explicando para a galera que alguns comentam aqui embaixo. Se perder sábado, rebaixado matematicamente. Não estará rebaixado matematicamente. Só explicando. Como eu disse aqui no começo do nosso Almoço com o TF, o Botafogo perdeu duas partidas por erros psicológicos. E no momento que não pode errar. Sábado é jogo para erro zero. Sábado é jogo para forçar o erro do adversário. Apesar da equipe paranaense estar na frente do Botafogo, na classificação, o Botafogo tem que forçar os erros deles. Não acontecer o contrário. Eles forçarem os nossos erros. Se a gente conseguir forçar o erro da equipe, comandada pelo Pachequinho, técnico interino da equipe paranaense, no caso, o Botafogo pode sim, quem sabe, conseguir trazer esses três pontos e depois vir para o jogo contra o Corinthians. A última peleja do ano de 2020, focado em mais uma vitória para o Campeonato Nacional. Terminar o ano com duas vitórias consecutivas, quem sabe, dará aquela moral visando os jogos decisivos da próxima temporada. Acredito que a gente consiga sim, trazer três pontos sábado. Mas, o que tem que acontecer? Foco 100% de foco, erro zero, displicência zero e atenção 100% e tecnicamente os jogadores precisam entregar um pouco mais. Se o Botafogo conseguir igualar na vontade e tecnicamente o time é superior ao do Coritiba e esses jogadores que são tecnicamente melhores do que da equipe do Paraná, a gente consegue sim, trazer esses três pontos para casa e dar aquela aliviada no jogo que será sábado, às 21 horas. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Eu espero uma vitória no sábado à noite. Mudamos de assunto, eu peço aquele teu like, inscreva-se no canal, compartilhe aí e mandem em seus grupos WhatsApp. Deixa o like, galera. Não custa nada, é de graça. Pô, mais de 20 mil pessoas assistem um vídeo aqui do canal. A gente fica ali com 3, 4 mil likes, metinha de 5 mil, ajudem aí. E o site Resenha Alvinegra conversou com o novo vice-presidente-geral do Botafogo, Vinícius Assunção, e este deu uma declaração muito interessante, que o Botafogo fechou com os irmãos Moreira Salles. Fechou ali, modo de dizer, a entrega do CT Lunier para eles, que eles concluam a obra. Ótima notícia, porque o CT do Botafogo, se ficasse nas mãos do clube, ele não seria concluído. E com isso, o Botafogo teria mais uma obra inacabada. Marechal Hermes foi assim, né? Teve aquela pedra que foi colocada, ainda pelo Maurício Assunção, a pedra ficou lá, bola, aquela bola maravilhosa, e o CT não saiu do lugar. Com este sendo entregue para os irmãos, entregue não, reentregue, né? Porque quem comprou foram eles, o que vai rolar? Novas possibilidades. O CT será bem feito, o CT será um dos melhores do Brasil, quiçá da América do Sul. E aí, devem ser feitos outros reajustes contratuais. O Botafogo, o que irritou os irmãos Moreira Salles, se você não está tão por dentro da história, é que o Botafogo não pagou nada para eles. Fizeram um acordo bem de cavaleiros, um contrato de filho para pai. E o Botafogo não cumpriu nada, não mandava um e-mail falando porque não estava pagando, valores ali baixíssimos, que eram para serem pagos aos irmãos. E isso foi irritando, foi irritando, foi irritando. E eles chegaram no limite, falaram, olha, não vamos ajudar nada, só se talvez o CT voltar para a gente. A gestão do grupo Mais Botafogo, encabeçada pelo Nelson Mufarrege, tinha ali várias pessoas que eram contrárias a isso. Mas agora, o novo presidente, Durcésio Melo, é totalmente favorável, inclusive já conversou até mesmo com os irmãos. E a outra possibilidade é que eles voltem ao Botafogo, que eles queiram realmente ajudar o Botafogo, vendo que o clube está indo para um outro caminho, para algo bem mais profissional que nós tínhamos. O clube era um amadorismo enraizado e os irmãos Moreira Salles são bem profissionais e eles gostariam de ver o Botafogo assim. Ah, TFCT, para quê? Um clube na oitava divisão, na terceira, na segunda divisão, vai revelar CT? Está falido! Olha, eu tenho uma visão bem diferente da visão do Felipe Neto, que é inclusive aqui na entrevista que nós tivemos aqui no canal. Eu cheguei a comentar isso. É importante CT? É importantíssimo. É importante eles darem dinheiro para o Botafogo, fechar talvez a SA e começar? Ótimo, melhor ainda. Mas a gente vê o Santos. Vejam o que o Santos está fazendo novamente com a base, porque tem um CT de qualidade. CT Rei Pelé é algo fantástico. E a fornada de bons jogadores saem ali, ó, pum, 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 e fazem o Santos continuar sendo uma equipe gigante do futebol mundial por causa disso, por causa da base. O Botafogo, ele tem sérios problemas estruturais, fazendo com que hoje seja a quarta base do Rio na busca por atletas. Se o Botafogo não fizesse parcerias, até mesmo com equipes pequenas, para trazer alguns jogadores, o Botafogo não teria atletas interessantes na base. Então, só com isso, só com uma base bem feita, uma base estruturada, uma base que vai servir até mesmo de, olha, a base do Botafogo é muito boa, vou colocar nosso filho para morar lá sim, vamos levar para o Botafogo que tem um trabalho muito legal. Aí sim, as coisas irão acontecer. Mas a maneira que hoje acontecem, não, o Botafogo não vai mudar. E uma base bem feita, com um clube que não tem tanto dinheiro, pode ser talvez a galinha dos ovos de ouro. E vai vendendo atletas, vende um, vende outro, vende outro, com um clube estruturado, você vai aumentando ali o seu investimento na base para buscar outras estrelas, você vai aumentando o investimento na equipe principal porque vai entrar receita e vira uma roda gigante bem bacana. Hoje a roda gigante é inversa porque você tem poucos jogadores revelados, os jogadores chegam ao profissional ainda sem estarem 100% pronto. O caso do Canu é muito emblemático. Ano passado eu entrevistei o Manuel Rey aqui no canal e ele falou algo bastante interessante, ele falou assim, caraca, eu vejo o Canu hoje no profissional bem mais forte, na base a gente não tinha nem equipamento de musculação decente. É isso, igual o caso do Matheus Nascimento. O Matheus está no profissional nem muito para jogar, é mais para usar aquilo da estrutura que o profissional do Botafogo tem. É a parte de musculação, suplementação alimentar, estrutura de treinamento. Porque se deixasse o Matheus só na base, ele não iria evoluir. Isso é gravíssimo. A base é importantíssima, ainda bem que ela será entregue para os irmãos Moreira Salles para que eles acabem a obra e o Botafogo tem um CT de qualidade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso Almoço com TF. Deixe um like, inscreva-se, compartilhe aí e mandem seus grupos WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal desse careca que eu te falo. 18h30, estarei de volta aqui com mais uma Noite Alvinegra. E olha, o assunto de hoje do Noite Alvinegra será um pouco bacana. Tem uma formiga passando aqui no meu óculos. Caraca, que porcaria. Um abraço, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.